A apertada corrida de melhor atriz coadjuvante termina com a vitória da Jamie Lee Kurtz. E cá entre nós, quando ela assinou esse contrato para fazer tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, se uma coisa que ela não imaginava onde isso iria dar, era justamente no Oscar. Afinal, a produção tinha a cara de filme B de luxo, com uma história maluca de multiversos e um orçamento nada grandioso. Para completar, a Kurtz iria fazer uma personagem estranhíssima, mal humorada, com uma maquiagem um tanto quanto bizarra, em nada lembrando a musa de True Lies ou a rainha do grito, imortalizada em Halloween. Tinha tudo para dar errado, mas acabou dando muito certo. E esse é um tipo de coisa que a academia reconhece bastante. Afinal, muitas atrizes veteranas, ganhadoras do Oscar, quando batem o olho num roteiro dessas, falam bem assim, eu, eu fulana de tal, eu ciclana, vou me meter a fazer isso aqui? Isso aqui é uma bobagem, isso aqui vai ser uma bomba. Eu vou ganhar framboesa de ouro? Não vou fazer isso. E aí quando uma Jamie Lee Kurtz, com a história que ela tem, ainda que não tivesse um Oscar, assume o desafio, mostra esse desprendimento absurdo para encarar uma produção completamente maluca de dois diretores também meio fora da caixinha, é algo que quando eu volto a dizer dá certo, a academia olha e fala, essa é corajosa, vamos premiá-la porque ela merece. Para essa vitória, há também que ressaltar a campanha pesada da Jamie Lee Kurtz durante a temporada de premiações. Não houve ninguém mais feliz do que ela nas redes sociais no caminho rumo ao Oscar. A atriz fez questão de ressaltar cada momento em fotos e vídeos, culminando no discurso performático no SEG, onde fez questão de lembrar os pais, os atores Tony Kurtz e Janet Leigh. Isso tudo, somado à onda pró, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ficou fácil para Jamie Lee Kurtz acabar levando esse Oscar. Na minha visão, não é um resultado que incomoda. Acho que a categoria não tinha nenhuma atuação que se destacava acima das outras. Gostava um pouquinho mais da Angela Bassett, mas só um pouquinho também. E pelo histórico, a Jamie Lee Kurtz é uma atriz que foi de Halloween para True Lies, depois de sexta-feira muito louca, fez outros grandes filmes, já poderia ter sido indicada ao Oscar com um peixe chamado Vanda, fez recentemente Entre Facas e Segredos. É uma veterana que está aí na indústria há tanto tempo, então é uma oportunidade que a academia teve para premiá-la. Não acho nenhum absurdo não essa vitória, ainda que não também me empolgue totalmente com ela. A Jamie Lee Kurtz ainda se junta a uma tendência recente da categoria de premiar nomes mais veteranos do cinema. Foi assim com a Alison Jane, por Eutônia, Regina King, de Se a Rua Be Eu Falasse, e a Laura Dern, por Histórias de um Casamento. Todas vencedoras do Oscar pela primeira vez. O Oscar 2023 só está começando, então fica aqui no canal do Cine7 no YouTube para não perder nenhum detalhe. E aí E aí E aí E aí